Mais uma noite Se ficar nesse clima chato Eu sei o que vai dar Vamos ter que separar Chega Tua desconfiança está Além dos limites Arrumando problemas Aonde não existe Você acha que eu tenho outra Só pra me incomodar Perde a cabeça e joga tudo pro ar Desconfiança já quer brigar Depois se arrepende e vem Ter de desculpas Chega Se a gente se gosta porque Vive brigando Por coisas que você está Imaginando Imaginando Você sabe que não tem ninguém Em seu lugar Se a gente se gosta porque Vive brigando Por coisas que você está Por coisas que você está Imaginando Você sabe que o meu coração Só sabe te amar Perde a cabeça e joga tudo pro ar Desconfiança está Desconfiança já quer brigar Desconfiança já quer brigar Teu lugar Então para te brigar Então para te brigar Então para te brigar Chega Sabe te amar Sabe te amar Sabe te amar